Em casa, o Náutico foi a campo acompanhado por crianças que traziam flores. Uma homenagem aos 10 mortos no incêndio do alojamento do Flamengo. E os dois times fizeram um minuto de silêncio. Mas quando o clássico começou pra valer, Elias roubou a bola. Alan Dias puxou o contra-ataque e cruzou. Pra Pipi, com 7 minutos, fazer todos os tricolores cantarem. Aí Jorge Henrique apareceu. Mas não foi por baixo que o baixinho teve sucesso. Foi pelo alto, após cruzamento de Wallace Pernambucano. No segundo tempo, foi a vez de Alan Dias passar pra Elias Carioca, que puxou o contra-ataque e cruzou. Pra Pipi, com 8 minutos, dar novamente voz a cantarolante torcida coral. Jorge Henrique saiu aplaudido. Márcio Goiano colocou sangue novo no time e deixou o Náutico mais ofensivo. Mas o empate ao Virrubro só veio graças ao Tricolor Vitão. E cabeceou com estilo. Fugou o contra. 2x2. Rather. 2x2. 1x8. 2x2. Trimble. 2x2. 3x4. 2x4. 3x5.